Parte 2. Capítulo 13. O fator dívida. Quanto uma empresa deve quanto ela tem. Dívida versus patrimônio líquido. Isso é o tipo de dado que um agente de financiamento gostaria de saber ao decidir se você é um bom risco de crédito. Um balanço corporativo tem dois lados. No lado esquerdo, ficam os ativos, estoques, recebíveis, imóveis e equipamentos etc. O lado direito apresenta a forma pela qual os ativos são financiados. Uma forma rápida de determinar a força financeira de uma empresa é comparar a dívida com o patrimônio líquido, PL, do lado direito do balanço patrimonial. Essa relação entre dívida e patrimônio líquido é fácil de determinar. Analisando o balanço patrimonial do relatório anual da Ford de 1987, você verá que o valor total do patrimônio líquido é de 18 dólares e 49 centavos 2 milhões. Há algumas linhas acima desse número nota, sei que a dívida de longo prazo é um dólar, 7 bilhão. Há a dívida de curto prazo, mas, nessas avaliações breves, costumo ignorá-la, como afirmei. Se há caixa em quantidade suficiente, ver linha 2, para cobrir dívida de curto prazo, então você não deve se preocupar com isso. Um balanço patrimonial normal possui uma proporção de 75% de patrimônio líquido e 25% de dívidas. A relação entre patrimônio líquido e dívidas é um valor impressionante de 18 dólares e 49 centavos 2 milhões para um dólar, 7 bilhão, ou 91% de patrimônio líquido e menos de 10% de dívidas. Trata-se de um balanço patrimonial robusto. Um balanço patrimonial ainda mais robusto poderia ter 1% de dívida e 99% de patrimônio líquido. Um balanço patrimonial débil, em contrapartida, poderia ter 80% de dívidas e 20% de patrimônio líquido. Entre empresas em recuperação e empresas em dificuldades, centro-me especialmente no fator dívida. Mais do que qualquer outro fator, é a dívida que determina quais empresas irão sobreviver e quais irão falir em uma crise. Empresas jovens e com grandes dívidas estão sempre em risco. Certa vez analisava ações de duas empresas em baixa do setor de tecnologia, a GCI e a Applied Materials. Ambas fabricavam bens de capital eletrônicos, máquinas que fabricam chips e computador. Esse é um daqueles campos de alta tecnologia que deveria ser evitado, e essas empresas o provaram, ao caírem rumo ao abismo. No final de 1985, a ação da GCA baixou de 20 dólares para 12 dólares, e a ação da Applied Materials se saiu ainda pior, passando de 16 dólares para 8 dólares. A diferença entre elas foi que a GCA, quando passou por dificuldades, tinha 114 dólares milhões em dívidas, cuja maior parte era composta de dívidas bancárias. Falarei mais sobre isso posteriormente. Ela possuía apenas 3 dólares milhões em caixa, e seu principal ativo, seus estoques, valia 73 dólares milhões, mas, no setor de eletrônicos, as coisas podem mudar tão rapidamente que os estoques atualmente avaliados em 73 dólares milhões podem amanhã valer apenas 20 dólares milhões. Quem poderia saber quanto poderiam, de fato, conseguirem uma venda de liquidação? A Applied Materials, por sua vez, tinha apenas 17 dólares milhões em dívidas e 36 dólares milhões em caixa. Quando o negócio de componentes eletrônicos se recuperou, as ações da Applied Materials passaram de 8 dólares para 36 dólares, mas a GCA não existia mais para desfrutar da retomada dos negócios. Uma empresa faliu e foi comprada por 10 centavos a ação, enquanto a outra subiu mais de 4 vezes de valor. O peso da dívida foi a diferença. É o tipo de dívida, tanto quanto o valor devido, que separa vencedores de perdedores em uma crise. Há dívida bancária e há financiamento. A dívida bancária, o pior tipo, daquela experimentada pela GCA, deve ser quitada segundo a vontade do credor. Não é necessário que este esteja relacionado a um banco. Ele também pode assumir a forma de um papel comercial, emprestado por uma empresa a outra por curtos períodos de tempo. O importante, nesse caso, é que pode ser exigido em um futuro próximo, sendo até algumas vezes passível de ser imediatamente resgatado. Isso significa que o credor pode solicitar seu dinheiro de volta no primeiro sinal de dificuldades. Se o tomador não devolver os valores, ele terá sua falência decretada. Os credores se apropriam dos ativos da empresa, e nada é deixado para os acionistas após o término do processo em recuperação de créditos. O financiamento de longo prazo, o melhor tipo, do ponto de vista do acionista, nunca pode ser liquidado, independentemente de quão sombria esteja a situação do tomador, contanto que este continue a pagar os juros da dívida. O valor principal não poderá ser cobrado durante quinze, vinte ou trinta anos. O financiamento de longo prazo normalmente assume a forma de títulos privados regulares com longos prazos de maturação. Os títulos privados podem ter sua qualificação aumentada ou diminuída pelas agências de avaliação de risco em razão da saúde financeira da empresa, mas os proprietários de títulos privados não podem exigir o pagamento imediato do valor principal da mesma forma que um banco pode executá-lo. Algumas vezes, até mesmo o pagamento de juros pode ser postergado. O financiamento de longo prazo proporciona algum tempo para superar em suas dificuldades. Em uma das notas de rodapé de um relatório anual típico, a empresa oferece informações detalhadas sobre suas dívidas de longo prazo, a taxa de juros praticada e as datas de vencimento dessas dívidas. Particularmente, fico atento à estrutura da dívida bem como ao seu valor quando examino uma empresa em recuperação como a Chrysler. Todos sabiam que a Chrysler tinha problemas, o elemento central era que o governo garantira um empréstimo de um dólar, quatro bilhão em troca de algumas opções de ações. Mais tarde, o governo vendeu essas opções de ações e, de fato, obteve um grande lucro com a operação, mas, na ocasião, tratava-se de algo impossível de ser previsto. O que poderia ser previsto, no entanto, era que o acordo de empréstimo da Chrysler proporcionou margem de manobra à empresa. Também notei que havia um dólar bilhão em caixa e que a empresa recentemente havia vendido sua divisão de blindados de combate para a General Dynamics por outros 36 milhões de dólares. De fato, a Chrysler perdia pouco dinheiro naquele momento, mas o caixa e a estrutura do empréstimo do governo sinalizavam que os banqueiros não fechariam as portas para a empresa por, pelo menos, um ou dois anos. Dessa forma, se você acreditava que a indústria automobilística iria se recuperar, como acreditava, e se sabia que a Chrysler havia realizado importantes melhorias e se tornara um fabricante de baixos custos no setor, então, você poderia ter confiado na sobrevivência da empresa. Não se tratava de um negócio tão arriscado quanto aparentava quando visto nos jornais. A Micron Technology é outra empresa que foi salva do desaparecimento em razão da estrutura da dívida, e a Fidelity teve uma grande participação nisso. Tratava-se de uma maravilhosa empresa de Dow que entrou cambaleante em nosso escritório com suas últimas energias, uma vítima da estagnação no setor de chips de memória para computadores e do dumping japonês de chips de memória no mercado. A Micron foi à justiça, alegando que não havia uma forma pela qual os japoneses pudessem produzir chips a um custo mais baixo que o da Micron e que, dessa forma, os japoneses venderiam seu o produto com perdas para arruinar a concorrência. Finalmente, a Micron venceu o processo. Enquanto isso, todos os produtores domésticos importantes, exceto a Texas Instruments e a Micron, abandonaram o negócio. A sobrevivência da Micron estava ameaçada pelas dívidas acumuladas com bancos, e a sua ação caíra de 40 dólares para 4 dólares. Sua última esperança era vender debêntures conversíveis, um título de dívida que pode ser convertido em ações segundo o desejo do comprador. Isso possibilitaria à empresa obter recursos suficientes para quitar a dívida bancária e superar as dificuldades de curto prazo, uma vez que o valor principal de seu título de dívida venceria apenas dentro de muitos anos. A Fidelity comprou uma grande parte daqueles debêntures. Quando o negócio de chips de memória recuperou-se e a Micron voltou a ser lucrativa, a ação subiu de 4 dólares para 24 dólares e a Fidelity obteve bons lucros.